Ah! Ah! Akiyama! Vixi, mano! Ah, aí tá o nosso cara. Olha, akiyama disse que ele não vai conseguir pagar a gente esse mês. Então, o que acha de encobri-lo dessa vez? É pra isso que vocês são amigos, né? Ah, amigos? Hã? Vocês não são amigos? Não tenta enganar a gente, Akiyama. Era o suposto desses perdedores serem os amigos que iriam te ajudar. Se vocês não tem nada a ver com esse babaquinha do Akiyama, eu sugiro que vocês deem fora daqui. Vamos, touro! Parece que nós vamos ter que ter uma bela conversa com a namorada dele. Por favor, não! Eu imploro. Foi mal, cara, mas você quebrou nossa promessa. Agora, ela vai ter que pagar a gente. Se é que você me entende. Isso é apenas o que você ganha por tentar nos ferrar. Hahaha! Você é tão cruel, Yuta! Akiyama! Turner! Corra! What? Não, eu me estima! WTF? Ah, ahn... Tenho certeza! Eu não quero que você esteja envolvido, mas... Ter você por perto é muito aliviante. E eu acho que eu tive uma ideia. É um pouco arriscado, mas deve funcionar. Se alguma coisa acontecer comigo, Coisa do Akiyama, Turner. Ok. Ah, o que você pretende fazer? Tchau! Ei, você... Desculpa! Droga! Eu... Se vocês fizerem alguma coisa ao Akiyama ou a namorada dele, Eu irei levar isso direto à polícia. Ah, e nem tentem quebrar o meu telefone. Eu já salvo todo o backup direto na nuvem. Errei. O que a gente devia fazer? Nós vamos ficar bem. A polícia não vai fazer nada por causa de um vídeo idiota. Por que vocês não correm logo pra casa? Pra suas garotas de anime. Não temos tempo a perder com idiotas como vocês. WTF? Isso tem um termo técnico e o nome é waifu! WTF, mexi? Você vai... Não, você não tá falando sério. Você vai apenas aceitar isso. Você tá vendo tão bem, cara. Turner, ahn... Você tá certo. Ahn... O que do diabo? Olha, eu sei que vocês eram supostos de ser durões e tudo mais. Mas tem certeza que vale a pena serem presos por causa de uma coisa como essa. Digo, esse vídeo é definitivamente o suficiente pra acabar com vocês. Dada a sua ficha criminal. Como é que vocês sabem dessas coisas? Não importa como. Apenas deixam a Kama e... Nós ficaremos quites. Então, eu dou a minha palavra que irei apagar o vídeo e o backup também. Você vai deletar ele agora. Já cansei desses caras. Ahn... Ahn... Cara... Achei que eu fosse um ataque cardíaco. Toda a minha atuação estaria arruinada se eles não tivessem ido embora naquela hora. Eu sou péssimo. Não sou... WTF? Péssimo? Me chama. Foi incrível o que você fez. Foi super inteligente. Você acha? Mesmo que eu tenha mijado um pouquinho nas minhas calças... Oh... É... Foi legal. Mexi. Foi muito bom o que você fez. A verdade é que... Eu já lidei com tantos bullies na minha vida que eu sei quando um tem uma ficha criminal. Ah... E... Valeu por ficar comigo, Turner. Nós não podemos deixar quando isso começa acontecendo. Eu... Acho que entendi agora. Foi esse sentimento que me fez querer ajudar vocês no início. Foi por isso que eu abri o Fensize. Pra ter certeza que ninguém mais passaria por coisas como essa. Cala a boca, Mexi. O cara tá aqui do lado nos ouvidos. Ok. AQUI,Ma. Isso tá legal. Mas as quises pegaram pesada pra você. Me chama. Por que você me ajudou? Hã? Você não tinha que se envolver nisso. S-s-sora, sou mal. Aqui, parecia que você estava em apuros, e então eu quis ajudar. Só que... Enfim, você consegue andar. Pensei que ele chama a ambulância. Eu estou bem. A piora, deu fora. Ah, ok. Vamos lá, né? Bem, vejo você depois. Mãe! Bom dia, Jack. Mona Chan. Hum... Os fiat ativos estão em todo lugar, no jornal e na televisão. Somos fora da lei agora. Nós temos que lembrar nosso nome. Pelo meu pai também. Então, eu gostaria de fazer algum progresso. Por que não vamos ao Palace hoje? Garota, eu estou fazendo progresso, tá legal? Desculpa por apressar você. Vocês estão preocupados com a Mako Chan. Tanta coisa acontece quando o Alvo vive perto de você. Enfim, espero que dê tudo certo. Vamos dar o nosso melhor. Poder da Amizade. Oh, não. Esse país está ficando muito perigoso e a paz era a única coisa que nós tínhamos de bom. Os Phantom Thieves deveriam atacar alguém maior. Algo mais global. Não algo nessa pequena ilha. Tipo... Ah... Eu sei lá... No cassino de Las Vegas ou coisa do tipo. É... Como no sonho que eu tive. Posso não parecer, mas eu sou boa em baralho. Os quatro naps de cartas simbolizam alguma coisa. Ah, não me diga. Shono. E eu já até imagino qual vai ser a sua pergunta. Falando nisso, Turner. Fala, Shono. Como é você? Paus é pau. Diamante é uma gema. Espadas é uma espada. E o coração é... Ah... Ok, calma. Essa imagem não vai sumir, né? Não. Se eu não me engano, o coração... Cara, eu não sei. Clube é... Clube é... Pau... Laser, eu não sei. E pause, né? No caso, significado pra baralho. Eu não sei. Realmente não sei. Mas eu sei que é a carta que representa a pausa. Enfim. Eu acho que tem alguma coisa com o cálice. Holy Grail. Porque... Todo o baralho tem uma conexão tipo medieval e tudo mais. Coisas... Da época medieval eram religiosas. Como rei, rainha, essas coisas. E eu acertei. Eu não acredito. Eu espero que seja isso. Sim, a resposta é... Cálice Sagrado. O coração foi originalmente deseado como uma caça. Eles dizem que... O naipe também representa a classe das pessoas. Então... O dono do Cálice Sagrado seria os clérigos. Entretanto, há uma carta que não pertence a nenhuma classe. Outras palavras... Ela não tem naipe. É... Eu... Eu... Eu acho que é por isso. Eu espero que seja por isso que eu falei. Porque pra mim era a única coisa que fazia sentido. Tudo bem. Tudo bem. É... Foi Mona. Mona é um nome legal. Joker também. Mas... Eu acho que... Han... Mamma Mia. É o nome perfeito para o protagonista de Persona 5. Ah... Bom... Temos aqui... Uh... Me chama de novo. Yuki... Reporting. Vamos ver o que ele quer. Essa é importante. Aparentemente... Esse posto foi feito para alguém que trabalha no banco. No centro financeiro. O alvo dessa vez é um cara que nunca paga suas contas bancárias. Parece que... Ele está envolvido em uma organização criminosa também. Parece perigoso. Ah... Parece ilustante. Me estima não muito. Eu vou pular... Tá bom. Eu vou ler. Parece ilustante... Não é? Aparentemente... A polícia está tendo dificuldade em pegá-lo. Ele continua mudando de nome... E... Para enganá-los. Eu acho que ele pode ser basicamente chamado de... Sem faces. Não é normal, hã? De acordo com o post... Ele atualmente está usando o nome de Fumio Aksu. Eu fui na frente e fiz um post sobre ele. Não tem problema, né? De qualquer forma... Eu tenho certeza que eu vou ser face para o Phantom Thieves. Beleza. Conseguimos uma nova missão para o Mishima. Tomara que eu consiga terminar o conflito dele. Agora nós temos um novo alvo. O nome dele é... Fumio Aksu. Fumio Aksu. Fumio Aksu. Fumio Aksu. Fumio Aksu. Essa é a cheira do Akatsuki... A que... É isso aí. Eu me parece um pouco ansiosa. Sobre que ele tem mudado de nome rosto por cirurgia plástica para escapar da dívida. A polícia nunca vai pegá-la assim. Depende de nós. Sim. É. Vamos nessa. O cara dos cem rostos. Não sei. Eu adoro vilões assim. Fendutis, hã? Como nós dois estamos escapando, eu posso dar pontos para vocês para se esconderem. Hã? 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 Estúpido. Hã? Vocês escondem suas identidades também. Quer saber? História vocês hipócritas. Eu vou acabar com vocês e arrancar essas máscaras para ver quem vocês realmente são. Ah. Manda ver, cara. Qual vai ser sua cheira? Oh. Beleza, vai ser fácil. Vamos nessa. Ahn... É, nossa. O visual não muda nada, mas pra mim, eu sinto mais confiança com um alvo assim. É o fácil que vai entender. Iria arrancar essas máscaras hipócritas. Manda ver, cara. Eu não sei o que você pretende fazer. Eu não sei a sua fraqueza, então vou apresentar um dano crítico e tudo mais. Eu não sei se o Strike Oceano não daria mais. Talvez o Megaton Raid. Nossa, é muito legal falar o nome Megaton Raid Enfim Miracle Punch Talvez derrube você Não sei se eu arrisco Usar outras skills de alimento Ou simplesmente Fique dando dano físico É o que dá mais dano O que tá o Freyla Vai aqui, né É... Nada demais ainda E você não Nem me Deu um arranhão, meu amigo Vou continuar dando seu strike Eu estou numa boa situação aqui Estou muito seguro De que a gente vai vencer Essa batalha Agora Medidoula do Akete Deve dar bastante dano nele Exatamente E agora Talvez um diarama Pro Joker Seria bom Não, vou usar um diarama Tem muita gente Com pouca vida E vou continuar dando dano físico Com o Megaton Raid E provavelmente Swift Strike também Na verdade Posso tentar outra habilidade agora Primeiro Vou aumentar a defesa do Joker Só com precaução Eu não sei exatamente Que essa share é capaz de fazer Swift Strike Nossa, ok Eu desviei Mas eu Teria me dado muito bem Com o Hakukaja da Makoto Se eu não tivesse desviado Enfim Vamos tentar um ad-law nesse cara Vai que dá bastante dano É... Não, eu não aceitava Um... Perfeito Muito obrigado Bem na hora Akete Wow Sem chances Olha só pra essa animação Meu Deus Akete Você é incrível Cara Sinceramente Você superou tudo agora Com essa animação Fazendo só que o O que está acontecendo? Que você é incrível? Que você é incrível? Ahm... Conseguiu dar muito dano nele Maravilha Boa Akete Será que você consegue derrubar ele de novo? Ou é pedir demais? Wow Não é pedir demais? Oh, Akete Incrivel Meu Deus Mas ainda conseguiu dar 257 de dano. Minha nossa, quer que você... Eu não sei, eu tô com medo. Quer se tornar o novo líder da equipe? Eu... Eu deixo, cara. Você merece. Minha nossa, cara. Como ele é forte. Ele tá sendo mais poderoso do que o Joker em algumas batalhas. Isso tá me dando medo. Mas enfim, vamos pro Frey lá dar uma coisa. Ela não vai dar tanto dano quanto a Cat, mas pelo menos de alguma coisa. Decagem agora, vai. É hora. Não tem problema. Vou continuar dando na Adlau. É o maior dano que eu consigo dar. Vou me prevenir de diminuir a minha vida. Só por precaução, Megaton Raid. Nada mal a Cat. E agora, talvez o mesmo que eu potei boa, Munda, você conseguiu. Eu acho que esse é o fim dessa Shadow, não é? Não, acho que não. Acho que um Allar Attack ainda não vai dar um fim nela. Mas, provavelmente no próximo turno... Não, provavelmente não. Muito com certeza no próximo turno. Não sei que a gente erre tudo. Essa Shadow já era. Mas no próprio turno da Makoto com o Freyla. Não, ainda não. Eu vou dar uma chance pra esse cara respirar. Não? Ok. Então é comigo usando o Allar do Decarabia pra dar um fim a você, Shadow. Que deve ao banco. É, esse vai ser o seu nome. Tudo bem. Bom. O seu repertório está crescendo. Então... Você estava dizendo que os seus atletivos são hipócritas? Eu estava errado por dizer isso. Eu percebi meus próprios erros graças a vocês. Estou envergonhado de mim mesmo. Eu trabalhei tão duro de forma tão tola. Vivendo pelos meus próprios desejos, Eu mudei meu rosto e nome tantas vezes mais. Na primeira vez... Vocês mudaram meu coração. De agora em diante, Viva sua vida de coração aberto. Sem nada a esconder. Essa transição foi o O. Foi muito boa. Eu sei. Ah, merda. Eu estou sem livro. Ok. Faca, eu deveria ter comprado algum livro. Droga! Eu tenho que me lembrar. Eu não posso perder essas oportunidades. De aumentar um pouco do meu kindness. Ou o préficial. Tanto faz. Só preciso... Droga. Eu tenho que ocupar logo o meu conforto antes com a futal. Por que ela tem que ser tão exigente? Ah, maravilha. Maravilha. Seria uma ótima hora de aumentar o kindness. Se desse para aumentar o kindness aqui. Então... Eu tenho que me lembrar de alimentar minha ponta. Mas enfim. Como eu ia dizendo. Em novembro. Metade de novembro eu preciso de muitas Venice Balls. Eu não quero dizer porque. Mas... Vocês vão achar muito legal. Quando fizeram a parada. Então... Vamos fazer bastante Venice Balls. Sempre que a gente puder. Estar pra fitar algumas. A... Nossa querida Kawakami está fazendo isso por nós. Então eu não posso perder essa chance. Ótimo. Temos mais duas. Temos quatro agora eu acho. Contando com umas skills de fugir de batalha. Com... Nosso próprio confidence. Tudo bem. Tudo bem. Então... É... Eu acho que estamos bem. Eu vou continuar fazendo se tiver oportunidade até lá. Mas... Se não tiver. Já estamos com um bom número. Eu acho. Eu acredito que sim. Só preciso pressionar com o Lucky talvez. Mas bom. Temos uma mensagem. Ei. Por que não pedimos a Futaba para pesquisar sobre o culpado por trás dos colapso psicótico de... Eu não acredito. É... Essa é uma ótima ideia. Por que não pensamos nisso antes? Por favor. Me diga como você está sendo sarcástica e nem você é tão burra assim. Eu suponho que essa habilidade de processamento de formação da Futaba seja de primeira classe afinal. Não. Eu não estou falando sério. Cara. Você é tão esperta Haru. Não é possível. Vocês acham mesmo que a Futaba já não teria feito isso se ela pudesse? Eu já tentei. Obrigado Futaba. Meu Deus. Até você Jack. Caraca. Não é possível. Eu senti tanta coisa que é difícil dizer onde começa e onde termina. Pessoas suspeitas aparecem e desaparecem. Tem sido assim o tempo inteiro. Talvez eles estejam matando as pessoas que sabem da verdade e que não são confiáveis a isso. Então... Eles estão manipulando informações para manter todos longe da verdade. Exatamente, Makoto. Minha nossa. A gente tem alguma conexão, né Makoto? Acho que a gente devia namorar. Bem... Tem uma coisa que eu sei com certeza. Quem quer que seja que estamos indo contra é mais perigoso do que a gente sequer pode imaginar. Ah... Oh droga. Eu não queria saber dessa informação Futaba. Você agora me deixou um pouco preocupado. Oh well. Bom... 15 dias sobrando. Não temos tempo para relaxar, sabia? Relaxa Mona. Isso vai depender do nosso próximo Confident que está nos ligando agora. Oh... Ryuji. Certo. Eu sairia com você se você me chamar direto para o Confident. Mas se você estiver me chamando para o Palace... Ah... Ok. Ele está me chamando para o Palace. Você venceu Mona. Eu vou direto para o Palace. Eu poderia sair com ele. Eu queria continuar o nosso Confident. Mas... Se ele está tão animado assim para ir para o Palace. Antes... Deixa eu ver uma coisa. Eu posso continuar com o Confident que eu me chamo agora. Ele está em Akihabara. Não. Ele não está aqui. Eu acho que ele só está de noite em Akihabara. Não é? Ah... Em Shinjuku. Ele não está de jeito nenhum. Ah... Aqui eu posso fazer com o Atakemi. Aqui eu posso fazer com a Makoto. Interessante. Ok. Então... A gente já pode ir para o nível 7 com a Makoto se eu quiser. Com o Ryuji. Com o Atakemi. Ainda preciso sair para ganhar pontos sociais. Então... É. Por enquanto... É... Não tem nada mais aqui. E... Shinjuku também não vai ter. Shibuya não tem nada. Então... Ryuji. Você ganhou. Vamos para o Palace dessa vez. Mas só dessa vez. Eu quero sair com você. Sim. Muito bem. Eu não estou nem aí para o que você está falando, Haru. Eu só sei que... Agora que nós temos bastante dita de SP. E de HP também. Eu quero me infiltrar nesse Palace. E ir o mais longe possível. Porque... Esse é um ótimo mês para rusharmos Confidence. E eu não quero perder isso. Vamos terminar com esse Palace o mais rápido possível. Aí vou eu sair.